O projeto Fábrica de Cultura Fábrica instalou grandes equipamentos culturais nas regiões periféricas da cidade de São Paulo. Regiões em que havia um grande índice de vulnerabilidade juvenil. Meu nome é Murilo, tenho 17 anos. Gabriela. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Igui. Leitura, escrita e criativa. Circo. Eu faço artes urbanas. Eu era meio que desfocado em lucrativo e liso livro. Aí eu cheguei no ateliê, aí eu vi o pessoal lendo. Eu falei, cara, alguma coisa que tem interessante no livro? O livro, pra mim, é uma forma de criticar coisas e mostrar novas visões. Então, acho que os ateliês, eles são essa porta de entrada, né? Num universo que é diferente. É onde eles estão se preparando pra alguma coisa mais importante na vida deles. Então, acho que a importância da fábrica é a mesma que, pro menino, é a mesma que o menino tem pra fábrica. A mostra de processos é um momento em que, é mais um dos momentos em que a fábrica tenta dialogar com a comunidade, tenta promover trocas de experiências entre os aprendizes. Ela é bastante importante por aproximar as famílias dos aprendizes e pra desenvolver neles um senso de importância da própria produção. O prédio, esse prédio, se transforma numa praça, assim. É a hora que os moleques falam assim, ó, é tudo nosso. Ela vai realmente, assim, refletir sempre, simetricamente, o que aconteceu e o que pode acontecer na edição seguinte, no ano seguinte. E aí, eu acho que é pra isso que existe essa política de cultura, pra propiciar encontro, e encontro potente. Eles estão aqui, aprendendo coisas boas pra vida deles. Isso aqui foi muito importante. É muito importante no nosso bairro essa fábrica de cultura. E aí, eu acho que é muito importante no nosso bairro essa fábrica de cultura.